Bom, gente, muito bem-vindos. Eu tô aqui nessa cozinha hoje porque o Louro resolveu que tava morrendo de vontade de comer um pão recheado. E aí eu falei, bom, a gente tem uma receita aqui que quem quiser experimentar, olha que espetáculo de receita. Ai, meu pai. Não é linda? Maravilhoso. Então, eu vou te ensinar a fazer a massa. E essa receita tem uma característica muito especial. É, porque a gente, é, o teste que a gente fez foi em panela de ferro. Panela de ferro ou panela, me importa aquela outra panela de ferro aqui? É, panela de ferro ou a panela, essa panela mais grossa, que é de ferro, é mais chique, que é essa panela aqui. Eu não posso abrir ainda porque essa aqui já cresceu uma hora. Essa panela aqui, que algumas pessoas têm, quem não tiver, pode ser feita naquela panela de ferro que tem aí à venda pelo Brasil inteiro, né? Eu só recomendo que seja um pouco maior que essa, tá? Pelo tamanho da nossa receita. Então, você pode fazer ela no meio e faz duas receitas e faz um pão. Mas a massa é maravilhosa. Ela fica crocante. Vamos começar aqui, ó. Quinhentos gramas de farinha de trigo. É, eu peneirei. Essas quinhentos gramas, três xícaras e um quarto de farinha de trigo, peneirando. Vou colocar uma colher de sopa de açúcar. Dez gramas, mais ou menos? Como? Dez gramas, mais ou menos. Ah, muito obrigada. Dez gramas. E aqui eu tenho uma colher, uma colher e meia de azeite. Que dá quantas gramas? Umas quinze gramas. Quinze gramas. Eu vou usar tudo, tá aprendendo, que é uma coisa maravilhosa. Aí eu vou botar sal. Sal, é pouquinho sal, mas é uma mistura que dá certo pra reagir com o fermento. Que é uma colher de chá, de sal, de fermento. Cinco gramas. Cinco gramas. Agora sim, depois que eu misturei. Não põe o fermento direto em contato com sal ou com açúcar, que nem sempre dá um bom resultado no final da receita. Em qualquer receita de farinha que você for fazer, tá? E aí agora eu vou colocar o meu fermento em pó seco, biológico, né? Dez graminhas. Dez gramas. Segundo a informação dos nutricionistas, é o seguinte, se você não tiver esse fermento seco, você pode colocar o dobro, isso seja, 20 gramas daquele fermento, sabe aquele? Que é o de quadradinho. Ah, o de tabletinho. É. Ah, sim. Aí ele é um fermento biológico, só que não é seco. Agora, 250 ml, tudo isso você tem em casa, né? De água. Pode pôr tudo. Aí você vai misturar. Às vezes, dependendo da farinha, a farinha não é tão úmida, as mais novas, às vezes você guardou a farinha durante o tempo, ou então é o tipo da farinha que você comprou. A gente colocou aqui 250 ml de água e mais uma colher de sopa, caso você sinta necessidade. Então, você vai ter que amassar e fazer dela uma bola homogênea, que vai ser isso aqui, ó. Pra vocês não ficarem me olhando aqui, ficar amassando, amassando, ó. Ela tem que ficar desse jeito. Pra ela ficar bonita assim, você tem que sovar, viu, minha senhora? Além de misturar, ela é uma massa dura. Ela não é uma massa mole. Sabe, tem umas massas que você já mistura e ela fica... Eu, como boa italiana, adoro mexer em massa, então... Aí é literalmente mão na massa, né? É mão na massa. Aí você pega, vai ficar nesse formato aqui e com ela ainda nessa situação aqui, você vai poder. Não precisa deixar crescer agora, porque normalmente precisa crescer, né? Essa aqui vai crescer depois. Olha! É boa, uma boa, né? Pra um pão, inclusive, é legal, né? Porque você tem pães aí que você tem que demorar três, quatro horas pra depois começar a fazer o pão. Pois é, eu gostei dessa receita, que vai mais rápido e come mais rápido. Ela ficando bonita assim, ó, Lurinho. Mizinha, né? É, você cobre ela com paninho e vai tirando os pedaços e vai abrir a massa. Põe aqui pra mim, Maria. Ah, pega um rolo e abre. Isso, pode pôr. Paninho, pra não andar a massa. Obrigada, meninos. Abriram a massa desse tamanho, que dá mais ou menos uns 60. Aqui assim, dá mais ou menos? Não. Olha lá, tem... Dá, ó. Aqui é precisão, meu pão. É, essa aqui tá dando 37, 38, por aí, por 50 centímetros, tá? Oh, beleza. Então é um pão compridão. É um baita pão. E uma coisa também que não dá trabalho aqui, olha a massa como é boa, gente. Eu vou colocar três xícaras de chá de queijo mussarela ralado grosso. 350 gramas. 350 gramas. Eu vou espalhar, tomando cuidado, como eu vou fazer um rocambole disso aqui, eu tenho que deixar uma parte aqui pra eu chegar lá e fechar. Então eu não posso... Ah, senão escorre pra fora tudo, né? Senão ela escorre pra fora tudo, mas também eu não quero deixar os rabicó dela aqui sem recheio. Você já comeu pão assim ou alguma coisa recheada que você vai comer e de repente tem um lugar que só tem massa? Sim, às vezes tá tudo concentrado lá no centro, né? Fica a pontinha, aquela coisa mais sequinha. Aí a gente fica meio bravo, né? Meio? Meio bravo, não. Meio inteiro bravo, né? Mas tem que deixar um pedacinho lá pra terminar lá, pra encostar uma massa na outra, né? Aham. E outra coisa que eu achei bem legal e que dá ultra certo, em algumas receitas não dá, é que nós pegamos linguiça calabresa ralada. Ó, essa quantidade aqui, a mesma quantidade da nossa mozzarela ali. Três xícaras de chá. Três xícaras. Três xícaras. E no caso, olha que coisa interessante, Loro. Quando você põe três xícaras de chá de queijo no muzzarela ralado grosso, dá 250 gramas. 250. Quando você coloca três xícaras de chá dessa linguiça calabresa ralada grossa, sabe quanto dá? Não. 350 gramas. Como assim? É, que são pesos e medidas diferentes. Ah, é uma calabresa de responsa. Você vai lá tudo conversa, porque eu tô dando aqui pra ficar enrolando aqui pra poder enrolar esse negócio aqui. Não, mas foi pouco que aprendi mais uma. Professora Ana Maria deu aula aqui pra gente novamente. Não, mas é que criança assim, jovenzinho que nem você, precisa ir aprendendo as coisas, né? Devagar e sempre. Agora, como eu já conversei bastante, eu vou fazer um intervalinho comercial e vou ficar te esperando aqui pra enrolar, tá? E contar como é que faz pra chegar naquele ponto lá. Até já. Agora sim. Que bom que você voltou também. Ó, agora vamos enrolar. Ó, Lourinho. Muito cuidado. Aprendendo a enrolar. Essa massa é muito boa, gente. Continua repetindo aqui, porque tem massa que quando você faz isso, ela rasga. Pois é. Ela não dá certo. Olha que beleza. Ela fica ressecada no ambiente mais seco, como é o nosso aqui, que tem ar-condicionado. Aí você vai, olha, olha que espetáculo. Olha que tem recheio aí ainda, Maria. E aí você entendeu porque que largou esse pedacinho aqui, ó? Entendi, pra fechar. Se quiser passar uma aguinha aqui é bom também, mas se não quiser, é bom, é melhor, né? Pra garantir mais. A água funciona como uma colinha? É. Ah, obrigada. Aí com o dedinho assim, ó. Ou uma... Ah, agora melhorou. Agora tá tudo chegando aqui. É uma coisa espetaculosa. Céuzinho. Aí só um pouquinho de água pra poder colar, entendeu? Aí você chega aqui, cola. Nossa, sim. Olha que espetáculo. Nossa. Oh, meu Deus. Não é linda? Não tem jeito de ficar ruim isso aí, não. Aí você vai dizer assim, mas onde é que vai caber um linguição desse no lugar pra ir? Pois é. Aí nós fizemos o seguinte, deu certo, hein? Nós pegamos essa panela que não é tão grande, peguei um pouco de azeite ou óleo, se tiver em casa, e pego uma brocha, Loro, de pintar a casa assim, sabe? Aquela brocha. Não vai me pintar de azeite, não. Aí você passa a dar uma brochada aqui dentro, ó. Dá o quê? Uma brochada aqui dentro de azeite. Ah, a panela, o azeite. Uma brocha com azeite e tal. Aí tá preparadinho pra receber. Como ele ali, se eu colocar ali desse tamanho, não vai dar certo? É. Então, o que você faz? Você vem, pega as laterais dele aqui, primeiro pro nosso recheio não escapar. E vem desse outro lado aqui. Mesma coisa. E faz assim. E... Aí você reza. Tem essa parte também, tá? Não, a peraí tô orando aqui. Tem que rezar. Tô forte. Pra você poder... Ajuda a nós, pai. Chegar com ela aqui. Ah! Vem aqui. Entrar aqui. Botar ela aqui, botar aqui, botar aqui, botar aqui, botar aqui. Vai acochambrando ali, ali, ali. E acochambra. Pode fazer também meio redonda assim, ó. Fica bonitinho também. Cabe melhor. Aí, pode fazer redonda. Pode... Mas pode pôr reto. Aí você pode me dizer assim. Ah! Lá na minha casa, eu não tenho panela de ferro. Vou fazer na de alumínio. Tem uma panela grande de alumínio. Pode fazer na de alumínio. É. Não vai ficar daquele jeito. Já tô avisando. A casca não fica tão crocante e ela não cresce tanto. Ah! Não tenho... Mas você tem uma forma. Faz na forma. Não vai ficar igual. Porque ela só dá conta daquele crocante lá, daquela massa, essa crocante que você tá vendo aí, se você, essa parte de cima, se você fechar e fizer isso que nós vamos fazer agora. Eu tampo... Põe um papel aqui, filme, como tá aqui, acho. Já tirou. E deixou tampada por uma hora. Aí, esse aqui já cresceu, ó. Cresceu. Não tá lindão? Nossa! Aí eu vou pegar. Eu já liguei meu forno a 250 graus. Forno quente de verdade. Que já tá lá ligadão. Eu tampo. Antes de tampar, eu vou fazer... Eu tinha pedido um negócio. Tem uns negócios que os padeiros usam, que é pra fazer... Esse aqui é só de culinária, viu, gente? Esse negócio aqui não é de cortar madeira nem nada. Aí você faz uns cortezinhos pra ficar mais bonito só, né? Olha só. Pode fazer assim. Cada padeiro tem um jeito, né? Aí você tampa e leva essa... Ai, 250 graus. Força aí, Ana Maria, que ela é pesada. Dá uma força aqui, meu filho. Vamos lá comigo. Pôr no mínimo... É, tipo, tira esse de baixo aí e eu põe embaixo. Aí já é muito alterofilismo pra eu fazer. Ele aguenta, olha só. Olha só. Já tá bem quentão, hein? Deixa ela tampada por 20 minutos. Depois de 20 minutos... Esse já tá pronto ou já é uns 20 minutos? 20 minutos. Obrigada. Aí eu venho aqui e abro. Agora eu preciso de pano, senão... Olha, depois de 20 minutos, você abre, dá uma olhada nele, volta ele pro forno por mais 30 minutinhos. Porque é aí que vai assar lá dentro, que é o que o Alan vai fazer pra mim agora. E vai me trazer um já de 30 minutos. Pronto. Quer dizer, na tua casa, você vai ver, vai ter 20 minutos mais 30 minutos. Quanto dá, Loura, na sua matemática? 20 minutos mais 30 minutos dão exatamente 50 minutos. Antes de uma hora. Antes de uma hora. Ai, ele fica assim. Olha que lindo. Aí como é que a gente tira ele daqui de dentro, quer ver? Aí sim, olha que coisa linda. Agora sim. Uma alavanca. Uma alavanca. Ó. Aí, Maria, vamos lá. Cuidado pra não queimar a mão, mulher. Aê. 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 Meu Deus do céu. Agora, se não tiver esse aqui, você pede ajuda de alguém, vai com a mão. Cuidado pra não queimar a mão. E aí? Mas fica uma lindeza, Ana Maria. Ó. Crocantinho. Entendeu? A sua vontade de comer. Agora vocês vão ver dentro se ele tá cozido, né? Porque ele virou, virou, virou. Ó. Um sanduba hoje à tarde, hein? Ai, o cheiro. O cheiro é maravilhoso. O aroma não tá maravilhoso? É o famoso cheiro de fome. É o cheiro da fome. O queijo aqui vazou um pouco, pegou aqui, vai ficar crocante. Ai, ai, ai. Espetáculo. Ó. E vamos lá. Olha que lindo, gente. Ai, que coisa linda. Olha. Que arraso, Ana Maria. Que falta de juízo. Total. Não tá lindo? Não fica embatumado, gente. Não fica nada. Olha lá. Tudo as que parabéns, viu, moçada? Tá lindo, lindo, lindo. Muito bom, galera. Como eu não vou conseguir comer isso tudo, eu vou dividir com você, tá, amor? Sempre bom. Não vou conseguir comer isso tudo agora, assim, de uma vez, com vocês me olhando, né? Mas depois... Depois... Obrigada, Ana Maria. Depois... Pode ser rapidinho, já vou. Depois, ó. Ai, já não. Tá quente. Tá quenteinho. Hum. Não faz ideia. Maravilhoso. Está na casa do Cid. Vamos, 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 e... Eita, chorreira! Eita, irmão! Guiando em casa, achando essa parte aqui do programa, tá bom? Então, beijo, volta aí, vamos lá. Vamos lá, e fizemos outro aqui. Vamos comer de novo! A Juju está aqui, eu preciso... Juju não comeu ainda, né? Ainda não, não. A gente já comeu, é bom, hein? A opinião, a balizada. Estou pronta, estou pronta para dar opinião. Está quentinho, Juju. Ai, gente, pode, pode? Pode, pode. Maria, eu vou dar minha segunda opinião. Gente, isso aqui, gente. Tá bom, dá sua segunda opinião. Espera aí, Luaninho. Força aí! Força aí! Nossa! Não, não deu já. Mastigando! Sentindo os sabores passearem pela boca! É? Vem da chorrada! É outro nível! É outro nível! Outro nível! Não tem nada a ver, né? Nossa senhora! Não tem nada a ver. Não tem nada a ver.